Vitor, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola SC, mais uma vitória no Metropolitano na competição. Fala um pouco da partida de hoje. Nossa equipe, ela sempre procura se impor dentro de quadra, né? A gente começou o jogo um pouco ansioso para poder concluir o lance. Nós começamos tocando bem a bola. A equipe do FEC, ela sabe marcar muito bem, eles têm bastante garra também, né? E a gente procurou sempre, como eu te falei, se impor dentro de quadra. A maior parte nossa é na qualificação do toque, da habilidade. A gente tem muito atleta qualificado, né? Como é o caso do Marcelo, que hoje fez quatro gols. E a gente pôde contar com a felicidade dos quatro gols deles e no final de jogo conseguimos fazer mais um para matar o jogo. Bom, e qual é a trajetória do Vitor aí no Futebol 7? Jogando atualmente aí no BMH Metropolitano. Qual outras equipes você defendeu no Futebol 7? Comecei defendendo o FEC, né? Que é o nosso adversário de hoje. Tendo um título na Liga Metropolitana. Não sei se era Liga Metropolitana ou Copa Floripa. E voltei para o Avante. Eu já tinha tido uma trajetória pequena no Avante, mas não tive muita passagem, não tive muitos jogos. E voltei para o Avante, joguei estadual. E agora estou no BBH, podendo defender a cor. Bom, você jogou futebol profissional, você falou, né? Fala um pouco da tua trajetória aí no futebol profissional. Comecei na base do Figueirense. Joguei até no início de 2010. Vim para o Guarani da Palhoça. Depois do Guarani da Palhoça surgiu uma oportunidade para jogar em Portugal. Joguei em Portugal durante cinco meses. Voltei em Minas Gerais. Voltei para a Alemanha. Itália. Passei no time B da Fiorentina. Entre outras passagens. Mas não deu certo. Procurei agora só como hobby jogar um futebol 7. E estou muito feliz. Aproveitar e ganhar um recado para alguém. Agradecer. Queria agradecer só a equipe do BMH, que me acolheu muito bem esse ano. E estou muito feliz defendendo essa cor. Agradecer.